Oi pessoal, dando continuidade à nossa criação de shader, vamos primeiro compilar aqui o nosso último programa, que foi o triângulo, só para ver se está certinho, e a partir desse mesmo código, a gente vai fazer algumas alterações para podermos criar, então, mais um triângulo, e a junção desses dois triângulos vai permitir que a gente faça, então, um quadrado. Vamos verificar, então, quais são os valores para que nós possamos construir, então, esse segundo triângulo, quais são esses valores dos vértices. O primeiro vértice, né, que eu estou chamando de vértice zero, os valores deles vão ser menos 0,5 do eixo x e 0,5 no eixo y, o próximo vértice, que é o vértice 1, ele vai ser 0,5 e 0,5, e o vértice 2, que vai montar o primeiro triângulo, ele vai ser o 0,5 e menos 0,5 no eixo y. Depois, eu tenho, como o vértice 3, verifiquem que ele vai ser um vértice repetido, né, Então, reparem que o vértice 3, ele é o mesmo do vértice 0, menos 0,5, 0,5. Na sequência, eu tenho o vértice 4, que é o 0,5 e o menos 0,5, e o vértice 5, que é o menos 0,5 e o menos 0,5. Então, eu tenho aí alguns vértices duplicados e a gente vai poder entender como que eu faço para trabalhar escrevendo todos os vértices e depois, de uma forma mais econômica, fazendo um índice que eu não preciso escrever, então, os vértices repetidos. Só colocar aqui, então, na nossa matriz, que esse primeiro ponto, ele é o do topo na esquerda, o outro ponto é na parte de cima também, a direita, e depois, o último vértice do primeiro triângulo é inferior à direita. Vamos só alterar os valores aqui. No segundo triângulo, o que eu tenho também no topo da esquerda, ele é o mesmo, no topo da esquerda, eu tenho o bottom right, que já escrevi também, ele lá em cima, e a gente vai, depois a gente vai verificar que eu posso simplesmente apagar esses que estão repetidos como uma forma de economizar memória. Eu vou apagar porque, na verdade, tudo isso eu vou colocar dentro de apenas uma matriz, não serão duas matrizes, né? É uma matriz com o conjunto de vértices para compor os dois triângulos. Essa inclusão de mais vértices para compor mais triângulos, vocês vão ver que é bem simples. Basta que você coloque dentro da matriz e depois não precisa alterar nada aqui no nosso Vertex Shader e no Fragment Shader. Lá embaixo, no meu GL Draw, eu tenho que informar quantos vértices ele precisa utilizar para compor o novo triângulo. É isso que a gente vai fazer agora, vamos descer ali no programa principal. E no GL Draw Arrays, eu coloco que serão necessários seis vértices para montar os dois triângulos. E, compilando, a gente vai poder visualizar, então, a construção dos dois triângulos. Observando novamente o slide, a gente vai poder verificar que os vértices 0 e 3 são repetidos, e o 2 e 4 também são repetidos. Vamos criar, então, índices, uma matriz com um vetor de índices, para que eu utilize, então, uma economia de memória, chamando os índices ao invés de repetição de vértices. Mas qual é a vantagem de usarmos um índice? Esse índice, que é o também chamado Element Buffer Object, se você fizer uma conta bem breve, vamos imaginar aqui que eu tenho 24 triângulos. 24 triângulos, eu preciso de três vértices para montar cada um desses triângulos, o que vai me dar um total de 72 vértices. 72 vértices, se esse meu vértice tiver apenas quatro atributos, a posição e a cor. Se eu tiver quatro atributos, eu vou ter 24 bytes. Então, 72 vezes 24 me dá 1728 bytes. Se utilizarmos o Element Buffer Object, eu tenho uma redução de 50% nesse valor. Vamos fazer a conta. Eu tenho 20 vértices vezes 24 bytes, são 480 bytes. Para armazenar os 72 índices, eu vou utilizar, então, 288 bytes. No total, de 768 bytes. É uma economia e tanto, né? Se nós imaginarmos que a minha aplicação pode ter milhares de triângulos, vale a pena, então, nós utilizarmos essa facilidade, que é a construção de triângulos por índices, pelo Element Buffer Object. Para a implementação do Element Buffer Object, primeiro eu tenho que retirar os vértices que não serão mais utilizados. Posso só apagar esses vértices que estão aqui na minha matriz, que estão repetidos, e criar um vetor que faça, então, a ligação para a matriz de vértices. Considerando que a primeira posição é a posição zero, eu tenho a posição zero, um, dois e três. Então, eu vou fazer um vetor de inteiros, vou chamar ele de índices, e o primeiro triângulo vai ser formado pelos índices zero, um e dois da matriz, e o segundo triângulo pelos índices zero, dois e três. E agora, o que a gente precisa fazer é criar um buffer, um espaço de buffer na GPU para os índices. Então, eu vou criar aqui também uma variável do tipo int, e vou chamar ela de IBO. E da mesma forma como nós fizemos anteriormente para o VBO, eu tenho que gerar um buffer. Então, eu vou usar o glgenbuffer, estou criando um buffer para esse índice, e aí eu passo o endereço do buffer, que é o IBO. E na sequência, eu tenho que setar esse buffer como o buffer corrente, o qual nós vamos trabalhar. A única diferença nesse caso, é que no glbindbuffer, eu vou usar um glElementArrayBuffer. É um tipo especial, como eu já tinha falado anteriormente, que é chamado elementBufferObject. E eu passo, como primeiro parâmetro, o tipo que ele é, e o segundo parâmetro, o nome do índice que nós criamos ali em cima, o IBO. E, por último, eu tenho que copiar os dados da CPU, daquela que nós criamos ali em cima, um vetor de índice, para a GPU. Para isso, vamos utilizar, então, o glBufferData. Novamente, o que altera é o tipo do buffer que eu estou anexando, então, ele é um elementArrayBuffer. O tamanho dele, que é o segundo parâmetro, eu vou identificar como sizeOFIndices. O terceiro parâmetro é o próprio vetor, e, dessa mesma forma, ele vai ser um staticDraw. E, finalmente, o que eu tenho que trocar, é dentro do meu programa principal, e eu não vou utilizar um DrawArrays, e sim um DrawElements. O primeiro parâmetro é o tipo da primitiva, ela vai ser triangle. O próximo parâmetro é o número de elementos, né, a quantidade de índices, nesse caso, são seis. O tipo de dado, ele é um inteiro sem sinal. O último parâmetro é o offset, que vai me dizer, então, qual é a primeira posição dentro do meu vetor, que, nesse caso, a primeira posição é zero. A gente já pode compilar, e vamos perceber, então, que a gente não mudou o desenho, né, eles são dois triângulos, porém, agora, conseguimos aí uma economia de memória, que é uma coisa bem interessante de se pensar quando for construir os nossos triângulos. Bem, agora nós vamos criar uma função que vai ser bastante útil nas nossas aplicações. Essa função, a gente seta ela num certo ponto, num certo tempo da nossa aplicação, e ela vai permitir, então, a inclusão de novos eventos. Nesse caso, o que nós estamos tentando fazer é eventos de teclado, e esses eventos, eles são chamados eventos de callback. Da mesma forma que foi para a gente criar a nossa janela, como o OpenGL não cuida de eventos de janela, teclado e mouse, a gente precisa utilizar um evento lá do GLFW. Vocês podem consultar a documentação, se vocês tiverem alguma dúvida, mas, basicamente, eu vou citar, né, vou chamar o evento GLFW set key callback dentro da minha main loop, passando como parâmetro a janela, no caso, o nome da janela que a gente criou, e o nome da callback que a gente vai criar. O GLFW, ele divide essas entradas de teclado em duas categorias de eventos. Uma para teclas especiais, ESC, as flechas para cima e para baixo, e os eventos de caracteres. Então, esta função, ela que a gente vai criar, né, ela segue o modelo de especificação do GLFW, e ela vai ter como parâmetros a janela, a chave, né, que vai ser pressionada pelo usuário, o scan code específico de cada plataforma, a ação, né, o action, a ação, que pode ser press, repeat ou release, e também os bits modificadores. Na nossa aplicação, nós vamos, inicialmente, usar duas teclas. O ESC, que vai permitir que, quando eu pressione o ESC, a janela da aplicação seja fechada, e também eu vou setar a barra de espaço, para mostrar a nossa figura em duas formas. A forma wireframe, que é a aramada, ou na forma fill, que é a forma preenchida, onde eu tenho toda ela colorida. Retornando, então, para o nosso código, eu vou criar aqui o protótipo da função. Essa minha função, eu vou chamar ela de glfw key, e os parâmetros que eu vou passar são aqueles que estão na especificação da documentação, que é a janela, né, glfw window e o nome da janela, um ponteiro, né, para a janela. O tipo inteiro key, também um tipo inteiro scan code, o tipo inteiro que vai representar a ação, né, o action, e por último, o tipo inteiro mode. Só faço aqui a criação, né, desse protótipo, e agora a gente pode ser aqui para implementar essa função, que primeiro nós vamos simplesmente utilizar a tecla ESC para fechar a janela. Vamos só escrever, então, aqui o nome da função, os mesmos parâmetros, obviamente. Dentro dessa função, eu vou fazer um if, né, então, se a chave, né, se a tecla for, e vocês podem ver que o glfw, ele tem um parâmetro para cada tecla, então, se a tecla foi a key space, e a ação for igual ou igual a press, ou seja, se ele apertou ESC, se ele pressionou ESC, o que eu tenho que fazer? Basicamente, tem que pegar aquela função que a gente usou ali em cima, glfw set window should close, com os parâmetros janela, o nome da janela e gl true, e finalmente, dentro do main loop, eu faço, então, setamos, né, essa callback, usando o glfw set key callback, o nome da janela, e o nome da função que a gente criou ali embaixo, que é o glfw underline key. Feito isso, compilamos a aplicação, e à medida que eu estiver utilizando, quando eu utilizar a tecla ESC, ele vai fechar a aplicação para mim. E agora, para a gente modificar o modo de exibição do meu desenho, primeiramente, eu vou criar uma variável global, aqui, do tipo booleana, vou setar, né, quando ela como verdadeira ou falso, para poder, então, ter essa opção de mostrar na tela o desenho em wireframe, ou em modo preenchido, vou criar aqui, então, a variável bool, que eu vou chamar ela de gwireframe. Essa gwireframe, eu vou, inicialmente, dizer que setar ele como falso, ou seja, eu quero que a minha aplicação, né, o meu desenho, ele apareça, inicialmente, de forma preenchida. E a ideia é, quando o usuário apertar o espaço no teclado, que ele modifique, então, essa variável de false para true, e para isso, eu tenho que fazer um if. Então, se, novamente, da mesma forma, né, bem semelhante, se a tecla for glfw space, né, underline space, glf underline key, underline space, e a ação do usuário for press, ou seja, glf press, ele pressionou o espaço, se isso for verdadeiro, significa que eu quero que ele apresente em modo wireframe, então, glwireframe, a variável glwireframe, recebe não wireframe, ou seja, o não do falso, ele vai transformar o wireframe em true. Abri parênteses, abri uma chave aqui, porque eu tenho mais comandos a serem construídos para esse if. Então, se, a ideia é colocarmos agora mais um if, né, se, glwireframe, ou seja, se isso for verdadeiro, eu vou utilizar um comando novo, que é o glpolygon mode. O glpolygon mode, ele tem outras funções, além de permitir que eu deixe o meu desenho em modo fill ou wireframe, e o primeiro parâmetro, em qual face, né, eu desejo que seja aplicado o comando. A questão de face de um desenho, a gente vai ver um pouquinho para frente, mas nesse momento, vocês podem colocar como glfront and back. Então, eu quero que ele fique no modo wireframe, que é o modo line, glline, na face frontal e na face traseira. Caso contrário, né, o else, eu vou utilizar o glpolygon mode, também, utilizando como primeiro parâmetro glfront and back, porém, o segundo parâmetro, ele vai ser fill, que é o parâmetro que indica que o meu desenho tem que ser visualizado na tela, como preenchido. Compilamos a aplicação, e aí, quando você utilizar, então, a tecla espaço, você vai perceber que a aplicação pode ser visualizada das duas formas, né, tanto o wireframe, quanto o preenchido. Ok, pessoal? Então, essa aula nós ficamos por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.